Uma coisa que tem aqui no Brasil, que eu nunca vi lá em Cuba, é... Não tem isso lá em Cuba. Igual não tem um parquinho assim para... Tipo de graça, né? Todo limpinho, tudo arrumadinho, né? Aqui... dou uma foto. Olha! Uma coisa que chamou muito minha atenção é que as pessoas... Tem também essas... Uma parte aqui assim. Muita natureza. Natureza. Muita natureza. Não precisa dizer natureza. Lindo, muito... Silvestre. Como fala em português? Muita matica, também. As pessoas podem trazer suas comidas. Como fala em português? Pique-nique. Pique-nique também. Pique-nique. Como? Pique-nique. Pique-nique, não sei como é que fala aqui. Papá, aguante-te. Você mesmo? Tem um papel sanitário? Sim. Papel higiênico. Tem um papel. Tem um papel. Pique-nique. Gente, esse parquinho aqui... Eu posso até falar para vocês que ele tem tudo o que eu amo. Sério, gente. Tem muita natureza. Que coisa linda. Dá para ver o sol, o reflexo do sol no meio das árvores. Gente, e para mim é só uma coisa muito linda. Uma coisa que eu amo, gente. O que acontece é que eu sou uma pessoa que gosta muito da natureza. Dos animais. Eu amo, gente. E eu acho que deu chuva. Por causa de que estava tudo molhado. E vão, meus amores, fiquem aí até o final do vídeo. Se você gosta, não se esqueça de se inscrever no canal, que é o mais importante. E deixar sempre seu like. Eu peguei assim. E uma coisa que chamou muito minha atenção é que as pessoas vêm aqui e pegam água, gente. Olha esses lá atrás. Eles vêm com uma garrafa de água e pegam água, gente. Que legal, gente. Acho que aqui tem essas mesas também para jogar. O Parque da Vica é o nome do parque. Onde está a trilha? Para fazer trilha? Ah, sim. Mas tudo isso é sua vida, Nelson, né? Aqui está o professor. O professor não é? Não. 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 Mas tudo isso é sua vida, Elzando, hein? é para fazer trilha aí eu sempre vou falar para mim e aqui para fazer exercício ali o parquinho para as crianças brincar muito importante isso que fala aí para inserir a seus filhos cuidar da natureza e tem um banheiro aí e esse aqui é um mapa da roda Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E proibido mexer nas plantas. Boa pra cá. Um pouquinho. Um pouquinho outras mojadas. Saluda mesmo. Boa pra cá. 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 Aqui as pessoas vem e pegam água aí. Por que água aqui? Potável, não? Agua mineral. Agua mineral. É água e tal. É água e tal. Ah, tem um pájaro. Agora vem, é uma galinha. Vejou outra aqui, vinha. Vejou outra aqui. Vejou outra ali. Gostou aqui fotos Ver aí Agora eu penso aqui no Brasil, que eu nunca vi ali em Cuba Aqui está aqui o cartão O organ vídeo e orgânico Aqui está isso nuevo édsso reciclável Reticlável Não sei se entende isso aí gente não tem isso lá em Cuba igual não tem um parquinho assim pra tipo de grasa, né? todo lindo, tudo arrumadinho, né? para as crianças tem um parquinho lá em Cuba, só que tudo destruído o banheiro também, feminino aqui as pessoas atrás são os cachorros dela também e aqui o masculino aqui o banheiro masculino aqui o feminino vamos ver a limpeza do banheiro não tem luz aqui o banheiro da parte de pessoas que tem algum alguma deficiência, né? alguma doença o papel higiênico esse aqui é o outro banheiro de os homens gente até nesses banheiros tem papel higiênico se acredita se acredita que até nesses banheiros tem papel higiênico gente é mesmo? tem papel sanitario? sim papel higiênico havia papel beleza e as pessoas vêm podem trazer suas comidinhas sabe fazer como fala em português? piquenique 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 como? piquenique piquenique não sei como que eles fazem e podem trazer suas crianças brincando no parquinho aqui tem desse lado tem deixa eu ver desse lado aqui aqui piquenique 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 não sei como que eles fazem silvestre silvestre como fala em português? muita matica está bello o que faz falta algo que hay fome muita floresta muita floresta muita floresta muita floresta muita floresta e que tu fala de fome? isso é para chegar a meus seguidores tem muita limpeza o banheiro está limpo só que não tem luz não tem corriente isso não tem bomba está jogando a as pedras? vamos contar vamos contar tem academia tem um parquinho das crianças tem alagoas as fontes de água potável que aí as pessoas pegam água gente e aí elas pegam água também fala que é de 7h a 7h de 19h e aí elas pegam água e aí elas pegam água essa parte da para fazer exercício e aí as metes e aí Foto! Olha esse que lindo! E depois... Ah, porque já disse a luz da fuente. Ah, porque olha as luzes. Vamos ver as luzes. Que bonita como é a ficha. Assim. Está bonito como vai mudando de color. Azul. E esse? Verde. Bom, meus amores, já hoje é outro dia. Só que ontem. Eu não tive tempo. Na verdade. Porque eu chego aqui em casa. Comecei a cozinhar essas coisas. Então, muito tempo de eu terminar o vídeo, né? Então, meus amores. Até aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de compartilhar muito eles, sabe? E o mais importante, gente. Se inscrever no canal. Se lembra que eu tenho também dois canais em espanhol. Meu canal principal e meu canal secundário. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link. Um beijo grande. Deus abençoe todos vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.